Para a gente continuar falando sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o médico-oncologista especialista em câncer de mama, o doutor Gabriel Moura Quintela, ao qual eu agradeço muito a presença, a disponibilidade de ter vindo. Doutor, bem-vindo ao ver mais. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço estar aqui para poder esclarecer. Olha, na reportagem vocês viram, inclusive, um dado importantíssimo. O Instituto Nacional do Câncer, o Inca, estima que o Brasil deve ter, ali cerca, até um pouco mais, de 73 mil novos casos de câncer de mama, isso já para o ano que vem, 2025. E Santa Catarina, a gente amarga um dos mais preocupantes índices. São quase 4 mil novos casos por ano, ou seja, 75 em cada 100 mil mulheres terão a doença. É uma notícia triste, mas que também serve como um alerta, não é, doutor? Por que a gente vem vendo, assim, conforme o passar dos anos, os casos aumentando? Talvez por N fatores, né? Eu quero que o senhor explique para a gente agora. Isso mesmo, isso é uma tendência. A gente tem visto, sim, os números aumentando. A gente pode olhar para um lado, que talvez seja um lado positivo, que na nossa região a gente tem, a população tem um acesso aos exames de uma forma facilitada, se comparada com outras regiões do Brasil. Então, o dado que seria mais alarmante seria se essa quantidade toda de diagnóstico fosse de diagnósticos tardios, e felizmente não é. Então, quanto mais diagnóstico a gente faz, sendo precoce, ou seja, em estágios iniciais, isso favorece a cura e é uma tendência mundial, não é só no Brasil. Mas, felizmente, na nossa região os números estão aumentando, mas são números de estágios iniciais. Olha, falando nessa questão mesmo dos números, né, dessa crescente dos números, o que pode interferir para aumentar esses casos? Talvez os fatores de riscos, eles acabam influenciando no desenvolvimento da doença? Qualidade de vida, alimentação, o que a gente poderia abordar? Sim, com certeza é bom saber alguns fatores de risco. Primeiro, deixar claro que a herança genética ou história familiar é responsável por uma minoria desses pacientes. Então, apenas 10% no máximo vai ter ou uma herança genética com aumento de risco de câncer de mama, ou vai ter uma história familiar muito forte para aumentar esse risco. A grande, grande maioria não tem nenhuma relação com herança genética ou familiar, e reforçando que você não precisa ter uma história familiar ou herança genética para realizar seus exames de forma regularmente. Os fatores de risco, não fazer atividade física, isso eu gosto muito de falar com os meus pacientes, é um fator de risco para não só aumentar o risco de câncer de mama, como outros 12 tipos de câncer. Então, praticar atividade física de forma regular, 3 a 4 vezes na semana, sim, diminui o risco de chance de câncer, não só de mama, como outros tumores também. Estar dentro do peso ideal também é um fator protetivo, ou seja, sobrepeso, obesidade é sim um fator de risco para câncer de mama. Então, ter uma alimentação saudável também é uma dica para reduzir as chances de câncer. Ou seja, são coisas que estão ali ao nosso alcance, que a gente pode fazer para evitar o desenvolvimento dessa doença, só mudando, às vezes, a nossa rotina, os nossos hábitos. Exatamente. Não deixando de fazer os exames, entendendo que isso é o que a gente pode fazer, mas não por isso a gente ainda tem chance de ter câncer, e se for para ter câncer, que seja em um estágio inicial, que, com certeza, as chances de cura são altíssimas. Olha só, doutora, a gente ouve falar que mulheres mais velhas são mais propensas a desenvolver câncer de mama, é verdade? É verdade. Apesar da gente ter visto um número aumentado de mulheres abaixo dos 40 anos terem câncer, isso não significa que ainda essas mulheres são a população, é a população mais comum de ter câncer. continua sendo as mulheres a partir dos 50 anos, por isso a importância de, a partir dos 40, começar a fazer seu exame anualmente, mas a partir dos 50, principalmente. A gente tem recadinho de casa? Vamos ver se a gente já consegue colocar o primeiro na tela para a gente responder, doutor, porque nós temos a participação de quem está em casa. Ah lá, vamos ver. A Paula, a Paula mandou o seguinte, doutor, é verdade que não podemos fazer mamografia todos os anos quando somos mais jovens? Mito, isso com certeza não tem nenhuma relação, mamografia não aumenta a chance de câncer, aquela radiação da mamografia não consegue aumentar a chance, então isso significa que não tem nenhuma relação entre fazer muita mamografia a partir de ser jovem ou aumentar o risco de câncer. Talvez o que ela queria que ele está falando aqui, as mulheres mais jovens têm mamas mais densas e talvez a mamografia necessite, algumas vezes, fazer junto um exame chamado ultrassonografia, que pode complementar a mamografia, principalmente em mamas densas. E quando fazer os exames? A depender da idade, a depender da situação, quando eu escolho, olha, eu preciso fazer a mamografia, eu vou fazer uma ultrassonografia? Esses números são interessantes. Quando a gente fala em números de Ministério da Saúde, eles recomendam fazer a partir dos 50 anos. As sociedades, sociedade de mastologia, sociedade de oncologia, já recomenda fazer a partir dos 40 anos. Isso é o que a gente realmente preconiza. Então, se você não tem nenhum fator de risco, se você não tem nenhuma herança genética, a partir dos 40 anos, anualmente, se recomenda fazer principalmente a mamografia ou mamografia junto com a ultrassonografia. O senhor falou sobre vários tipos de câncer, mas até na mama pode-se desenvolver vários, né? Não tem um só. Isso acho que é bem curioso, às vezes, para quem está em casa, que às vezes pensa que é uma coisa só, mas por isso é importante fazer a mamografia, fazer os exames para detectar esses outros tipos também, né, doutor? Ah, sim. Quando a gente está falando de câncer de mama, a gente parece ser uma doença só, mas está longe de ser uma doença só. Eu sempre recomendo para os pacientes não se compararem com outros casos. E, por exemplo, existe um termo de uma doença que a gente chama de pré-maligna, chamada carcinoma in situ, que a gente não também pode associar com o nome câncer, já que carcinoma in situ ainda não virou uma doença maligna e não tem risco de se espalhar. Olha só. Então, às vezes, existe uma grande ansiedade, uma angústia, depois de um diagnóstico de carcinoma in situ, mas ainda não é, a gente não considera um câncer em si. Muito bem. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Com certeza o senhor volta mais vezes para a gente continuar falando sobre esse assunto, viu? Muito obrigada. Eu agradeço. Muito obrigada. E aí? E aí? E aí?